Salve galera, tudo bem com vocês? Monternária, bem-vindos ao canal e hoje eu vou fazer mais um guia de exploração pegando as penas, os colecionáveis, só que hoje vai ser no mapa de Prata Lunes. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu fiz um vídeo mostrando como que pega as penas, os colecionáveis nos arredores de Prata Lunes e lá tem 17 penas pra você tá pegando, aqui tem 13. Então sem mais enrolação já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos pegar essas penas. Galera, antes de tudo eu vou tá mostrando pra vocês aqui ó, eu peguei 17, esses 17 fica no mapa que é ao redor, aqui ó, arredores de Prata Lunes, então tem aqui 17 e em Prata Lunes tem mais 13 que eu vou tá pegando aqui com vocês. Antes de começar a pegar as penas, é interessante você comprar escada, porque você vai precisar. Então eu vou comprar uma quantidade aqui razoável de escada, eu acho que sem dar, eu já tenho um pouco aqui. Então vamos lá pegar essas penas. A primeira pena ela já tá logo aqui no comecinho, quando você vai subir as escadas. A localização exata dessa pena é aqui, no mapa Prata Lunes, então vamos pegar nossa primeira pena aqui. Vamos pras próximas. Galera, na localização que eu tô tem outra pena, tá vendo? Só que aqui tem um segredinho pra você tá pegando ela. Fica aqui próximo da Praça Central. Você vai tá pulando pra cá, da mesma forma que eu pulei aqui ó, viu? Vai continuar um pouquinho mais aqui pra baixo. E você vai ter que ir aqui embaixo, ó, tá vendo a pena aqui? É interessante você sair da montaria pra não cair, viu? Então você vai ter que pular bem aqui no cantinho. Cuidado pra não cair, vem nesse rumo. E aqui vai tá a pena. É só pegar ela. A localização exata dessa pena é bem aqui ó, lembrando que você vai ter que fazer esse tramitezinho. Então essa daqui é a nossa segunda pena. Vamos pra terceira. A terceira pena, ela fica próxima da Praça Central também. Ela fica aqui no banco. Do lado de cima do banco. Então pula aqui. Sai da montaria. Vem aqui no cantinho, ó, onde que tá a pena. Você vai ter que fazer, vir e voltar. Tá vendo? Pra cair aqui em cima certinho. É na frente aqui do banco, galera. Do armazém. Então é só pegar. E vamos pra próxima. Localização exata pra vocês, de uma forma mais fácil. Onde que tá aqui o banco. A próxima pena, galera, ela fica aqui no posto comercial. Bem aqui no canto, ó. Do posto comercial. Você vai ter que vir aqui atrás. Dessa casinha. Você vai pular aqui, ó. A pena tá aqui dentro. Então é só pegar a pena. Essa aqui, se eu não me engano, é a minha quarta pena. E vamos pras próximas. Galera, a quinta pena, ela fica aqui no setor militar. Não sei se o nome é... Não, zona militar que chama. A pena, ela vai ficar aqui em cima, ó, galera. Então você vai ter que colocar escadas. E bastante escada aqui, viu? Ó. Chegando aqui próximo do mapa, você vai ver que tem uma pena. Tá vendo? Aqui, ó. A localização exata dessa pena pra vocês. Tem algumas formas de subir aqui em cima pra você gastar menos escada possível, tá? Aí fica no critério de cada um como você vai querer subir aqui. Então vamos lá pegar essa pena. Ó. Onde que tá a pena? Ó. A pena tá aqui. Então. Agora aqui, infelizmente, é a escada, galera. Nossa, a noite que eu caí, não era pra ter caído aqui, não. Eu tô tendo a gastar menos possível escada. Então, acho que aqui já dá, já. Vamos lá. Vim pra cá. E aqui eu continuo colocando as escadas. Eu já gastei três escadas? Quatro escadas, né? Cinco escadas. Agora eu vou gastar a escada pra cá. Agora eu vou gastar a escada pra cá. Dá, será, pra pular aqui? Acho que dá, hein? Pegar aqui no cantinho. Ó. Pulei. Ó, o maluquinho aqui pegou também junto comigo. A localização exata dessa pena tá aqui, como eu falei pra vocês. Então vamos pegar. Essa é a pena de número cinco. Lembrando que aqui tem treze penas. Os outros locais, galera, de pena, é alto aqui, tá? Então tem um pra cá e tem um pra cá. Mas chegando lá perto eu mostro pra vocês. Vamos lá. Cuidado pra não cair aqui e não morrer. Agora é pra cá a peninha, ó. Tá vendo? A hora que você chegar perto aqui no minimapa vai aparecer, ó. Localização exata pra vocês virem é aqui, ó. Essa torre. Então eu tenho que subir em cima dessa torre aqui pra eu pegar a próxima pena. Que tá logo aqui. Então, aqui é a escada também, galera. Vamos de escadinha. Eu já vou começar aqui embaixo, já. Duas escadas. Três escadas. Tinha que ter que colocar a escada pra lá, ó. Quatro escadas. Mais uma escadinha aqui. Cinco escadas. Você vai vir pra cá e vai colocar a outra escadinha aqui. Pode vir por cima aqui. E tá aqui mais uma pena. A localização exata dessa pena é aqui, ó. Nesse local aqui, ó. E tem mais uma pena pra cá. Então vamos pegar a sexta pena e vamos passar pra sétima pena. Beleza. Pegou. Ai, tomara que não morre. Não morreu. É só você voltar pra cá. Ela é um pouquinho mais pra frente. Vem aqui. Vem, 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 vem. Aqui, ó. A sétima pena, ela tá aqui em cima, galera. Mesmo esqueminha. Escada. Então vamos de escada. Duas escadas. Tá estrovando. Vou colocar a escada pra cá agora. Ih, grô. Vai dar ruim. Coloquei muito rente, velho. Tem que fazer assim agora. Não tem como, não. Tem que ter pegado uma distância um pouco melhor. Mas aqui já dá... Já era pra dar certo. Aí. Deu certo. Consegui subir. Qualquer coisa, pegue uma distância melhor, hein? Pra vocês não fazer o que eu fiz. É só vir aqui. E pegar a sétima pena. A localização exata é pra vocês. Vamos então pegar a sétima pena. E vamos pras próximas penas. Lembrando que aqui tem 13 penas, galera. Galera, a oitava pena, ela tá aqui em cima, ó. Então, você vai ter que subir de escadinha pra lá, tá? Talvez aqui seja mais interessante você colocar a escada. Que você vai gastar menos escada do que se você ir lá pra baixo. Então, é interessante vir pra cá e colocar a escada pra lá, ó. A localização exata pra vocês é aqui, ó. Só que a pena vai tá aqui, tá? Aqui é pra vocês chegarem. Próxima prefeitura. Sai do... Da Pocotó. E começa a colocar a escada. Eu não sei se... Eu tinha que ser um pouquinho mais pra trás, ó. Então, eu vou ter que colocar uma escada pra lá, ó. Se o cara tivesse aguardado um pouquinho... Não! Minha escada ficou muito ruim, véi! Nossa, eu sou péssimo pra colocar a escada na mora, ó. Colocar uma escada mais pra cá. Aí, ó. Agora sim! Pronto. Tá bem aqui, ó. A pena, galera. Então, localização exata da pena. Aqui, você afasta um pouco mais e vai colocando escada, hein. Vamos pegar. E vamos pra próxima. A nona pena, galera, ela fica próxima daqui também, tá? Então, se você quiser pular aqui embaixo... Cuidado pra não morrer. Pode pular. Ela fica rodeando aqui, ó. Localização exata. Vai ficar próxima aqui da torre. Você acabou de pegar uma pena aqui. Você vai pular pra esse sentido aqui. Pula nesse sentido aqui desse baú. Pula nesse sentido aqui. Vai rodear e tá aqui, ó. Localização exata dessa pena é aqui, ó. Bem no finalzinho. Então, é só pegar. E vamos pra próxima pena. Bom, galera. Essa pena aqui é a pena de número 10, tá? Ela fica aqui embaixo. Ela não fica em cima. Então, se você consegue chegar aqui tranquilamente... ...fica nesse jardim... ...é só chegar aqui e pegar ela. Ela fica bem no cantinho. Essa aqui é a pena de número 10. Vamos pra pena de número 11 agora. Lembrando que aqui só tem 13 penas. Galera, a próxima pena, ela fica aqui, ó. Nessa localização. Aqui você consegue chegar andando, tá? Ela não fica aqui em cima. Ela fica aqui embaixo. É só você chegar aqui... ...dá aquela viradinha. Toma cuidado pra não cair. E a pena fica aqui, ó. Localização exata dessa pena, galera. Aqui, ó. Tá vendo? Então, é por baixo que você consegue pegar essa pena. Essa pena é a pena de número 11. Vamos pra pena de número 12. A pena de número 12 é muito simples. Você vai ter ela aqui pra cima. Aqui. E vai vir reto. Ela vai estar logo aqui no cantinho. Só dá uma puladinha aqui. Toma cuidado pra não cair. Tomara que caia, né? Toma cuidado pra não cair. Pega ela. Essa aqui é a pena de número 12. E vamos pra pena de número 13. A pena de número 13 você vai subir aqui. Dá uma puladinha. Se você quiser cair aqui já, já pode cair, ó. Vem reto. E a pena de número 13, ela vai ficar aqui. Localização exata pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo onde que eu tô, né? Então é esse rolezinho que você vai fazer. E assim você consegue pegar a última pena. Pena de guia águia. Assim você consegue pegar todas as penas que tem aqui. Que são 30 penas. No arredores de prata lunes. Que tem 17. E em prata lunes que tem 13. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse guia das penas. Mostrar pra vocês que eu consegui completar. Tá vendo? 30 de 30 colecionáveis. Que são as penas. Bom, galera. Infelizmente eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse guia de pegar penas ou colecionáveis nos dois mapas. Tanto em prata lunes como arredores de prata lunes. Tem ajudado vocês a tá completando. Infelizmente eu vou ficando por aqui. Mas vale lembrar que é muito importante a participação de vocês. Então desce aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele likezão. Vai lá na roxinha também. Deixa aquele followzinho. As minhas redes sociais estão aí. Caso você queira me seguir. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado de coração a ajuda de vocês. Aquele forte abraço. E até a próxima. Foi, galera. Tamo junto.